Bom, vou lembrar aqui, tem um mapa, vou colocar Rn, mas pode ser um aberto, né? Funciona de várias variáveis, dá um ponto em uma singularidade. Sim, todas as derivadas são nulas, né? Mapa diferenciável, né? Diferenciável. Pelo menos C2, tem que ser pelo menos C2, tá? Se a diferencial do mapa em P, isso aqui é um mapa linear, né? G, R, N, A, R. E o mapa linear múlio. Ou, equivalentemente. Isso aqui vale, né? Tá bom? Quando eu tenho uma singularidade, eu vou dizer que ela é não degenerada. Se a forma essiana, ou seja, a segunda derivada, a matriz, a segunda derivada, né? É não singular. Então, isso aqui é uma definição. Isso aqui é outra. Uma singularidade de P é não degenerada. Se a forma quadrática, né? Se a forma quadrática é a seguinte, se a forma quadrática é a seguinte, se a forma quadrática é que é dada pela segunda derivada. H, chamar de H em P, isso aqui vai de R, N, A, R. Simplesmente pego o U, e mando em segunda derivada de F em P. Isso aqui é uma forma bilinear simétrica, né? Aplicada no vetor UU. Bem, isso aqui é somatório, derivada de F em P, Ui, respeito a X, I, respeito a X, J, segunda derivada, V, S, Ui, U, J. Então, I, J, né? Somatório I, J. Então, é se a forma quadrática é não degenerada. Isso significa que... A matriz simétrica, né? É não singular, tá? Tem uma matriz simétrica associada, né? Que é essa aqui. Isso significa que é essa matriz. Matriz S A na inteira. Então, tá assim, tá? E essa matriz, né? É simétrica justamente porque eu estou pedindo pelo menos classe C2. Teorema de Schwartz, né? Isso aqui é não singular. Se você lembrar bem do termo espectral, quando você tem uma matriz simétrica, você pode diagonalizar, né? E ser não singular quer dizer que nenhum dos saltovalores pode ser nulo, né? Porque o determinante é justamente o produto dos saltovalores. Tá bom? Essa aqui é a chamada matriz Siano. Vocês devem conhecer esses conceitos, né? Imagino. Isso pode ser feito não para mapa sem RN, mas para mapa sem variedade, simplesmente pegando uma carta ao redor do ponto e fazendo isso localmente, né? Cálculo local. Então, vou adicionar uma página aqui. Pronto. Então, imagina que agora a gente tem uma função definida de uma variedade, né? De classe pelo menos C2. De classe... Pelo menos... Pô, vou colocar sem infinito, mas aqui você precisa pelo menos de classe C2, né? P é um ponto em M, e não singular, desculpa, é singular. É uma singularidade... Se... A diferencial, né? De FMP, que é uma transformação linear... Daqui aqui, é nula. Uma transformação linear nula. Tá? Isso... Que vale ao seguinte, né? Ou equivalentemente... 1 equivale a 2. Equivalentemente. Eu posso pedir que... Existe uma carta ao redor de P, né? Existe X... Uma carta local... Carta local... Ao redor de P... P1... Então, que é nessa carta... É... F composta com XA-1... É singular... Em X de P. Tá bom? Eu tenho aqui a minha varidade... Tenho a minha função... Tem um ponto P... E ainda vai ser singular quando eu tenho uma carta... X... Aqui... X de P... Tal que isso aqui... Seja singular... E, analogamente, eu posso definir... Ser não degenerado, né? Então, eu posso definir ser não degenerada... Deixando as cartas locais, né? Assim como eu fiz para singular... Então... Uma singularidade P não degenerada... E não degenerada... Da mesma forma, né? Eu posso definir em cartas... Existe uma carta onde está o quê? O mapa nessa carta, né? Ou seja, F composta com XA-1... Tem singularidade não degenerada... Ou... Eu posso definir... Olhando para a forma bilinear diretamente, né? Se... A forma bilinear simétrica... Seria essa aqui, né? H de P... Que vai do espaço tangente... A R... Pega um vetor aqui... E leva... HP... Clicado a 1... Deixa só... Ver como foi aqui... Segunda derivada, né? Então, eu vou fazer... Vou escrever direto... São as derivadas parciais, né? Deixa eu ver... Eu tenho aqui o ponto P... Que F... Que vai a R... Tem aqui uma carta... X que vai... Isso aqui é X de P... Então, eu vou pegar... Um vetor tangente aqui... U, né? E... Isso aqui vai ser o sumatório... IJ... Da derivada parcial... Segunda derivada... X, C, X, J... De F composta com X a menos 1... Aplicado no ponto X de P... Estou fazendo aqui... E vou multiplicar... Então... Eu tenho X que vai... De... Do aberto U... No aberto V, né? Então, eu posso pegar a derivada de X... No ponto P... Isso vai de T... Isso é um morfismo, né? Entre esse espaço tangente... E Rn... Certo? V... Isso aqui está contido em Rn... Então, eu pego o vetor U... E eu escrevo ele em coordenadas... A imagem pela derivada é U1... UN... Então, aqui eu vou utilizar essas coordenadas... Para escrever a minha expressão... Ui com J... Forma a linha A... A Siana, né? A Siana em coordenadas locales... Tá bom? Então, uma singularidade não degenerada... Se essa forma quadrática... É não degenerada... Ou seja... A matriz é não singular... Tá? Então... Ela não é necessariamente definida positiva... Você tem uma forma quadrática que... Você só tem uma matriz simétrica, né? Você está pedindo que nenhum outro valor seja nulo... Que todas essas variáveis... Na hora que você diagonaliza... Apareçam todas essas variáveis... Só isso... Tá? Então... A teoria de Morse... Começa... No estudo dessas formas... Né? Desses pontos... Você começa com funções... Definidas em variedades... E você quer estudar como é a forma local... Ao redor de uma singularidade não degenerada... Esse é o primeiro passo... Tá bom? Quando você tem um ponto que não é singular... Significa que a diferencial é não nula... E portanto é sobrejetiva... E você tem a forma local das subversões... Né? Ao redor desse ponto... A função tem uma forma local... Que é como se fosse uma projeção... Quando você tem... Então o próximo passo seria estudar pontos singulares... Onde não vale mais a forma local das subversões... Então o próximo passo é... Pontos singulares... Mas que não sejam de qualquer forma... Que sejam não degenerados... Tá? Então você não tem as derivadas parciais... Todas são nulas... Mas na segunda derivada... A matriz que aparece tem posto total... Né? Aparecem todas as variáveis... Tá bom? Então quando você tem isso... Bom... Vou fazer mais uma definição aqui... Deixa eu ver... Vou fazer a definição do... Definida negativa... Né? Mas eu acho que vocês lembram... Mas bom... Uma forma quadrática... Quando você tem um espaço vetorial... Você pode definir uma forma quadrática... Né? Simplesmente pegar uma forma bilinear... E avaliar nos vetores... Um, um... Né? Então dissemos que a forma quadrática... Isso aqui em geral, né? Mais uma... Que a forma quadrática... Eu vou fazer assim... Não preciso fazer em geral... Simplesmente eu vou olhar para a forma quadrática... Que eu já tenho... H de P... E... Negativa ou positiva definida, né? Negativa definida... Se... É... H de P... H de P... Em qualquer vetor... H de P... Em qualquer vetor... H de P... H de P... É negativa definida... Num subespaço vetorial... Desculpa... Num subespaço... Né? Não judenço... Eu acho que é um subespaço do espaço... Sim... É negativo... É negativo para todo o vetor... Né? Todo vetor não nulo, claro Negativo Para todo um E não nulo Tá bom? E positiva quando ela é positiva em todo vetor de E não nulo Tá certo? Essa definição a gente aprende Lá bem no começo Quando a gente começou a matemática Para encontrar máximos e mínimos de funções de várias variáveis E então eu vou definir o índice de uma função Essa definição é importante O índice de uma função É o maior A dimensão do maior subespaço onde ela é definida O índice de De uma função no ponto P O índice Estou supondo que P é um ponto singular De F No ponto P Singular E Por definição Índice de F P Por definição O máximo As dimensões De E Tal que é um subespaço Subespaço vetorial E a forma bilinear E a forma bilinear De P É negativa definida Em Tá bom? O maior subespaço Onde a forma é negativa definida Seu índice, né? Se ela tem Um número de autovalores negativos Porque aqui no caso é simétrica Uma matriz simétrica Tá certo? Então a gente tem O lema de Morse A referência aqui É um livro muito bonito Se algum dia Não sei se vocês já viram Nesses tipos de resultados Mas Se em algum momento Vocês querem estudar Um pouco de Teoria de Morse Tem um livro do Milner John Milner Que é sobre a teoria de Morse É um livro pequeno Muito bonito Onde Começa com esse tipo de resultados Isso aqui é o começo Da teoria Então basicamente Esse teorema diz Que se eu tenho um ponto singular Não degenerado De índice CK Índice se lembra Que o maior subespaço É onde é negativa definida Então em algum sistema De coordenadas Essa minha função Se escreve dessa forma Ela se escreve assim Ela não tem parte linear E ela termina Na parte quadrática Com K Termos negativos E o resto de termos positivos Tá? O que significa isso? Eu tenho aqui A minha validade Tem aqui F E R P F Então eu tenho uma eficiência X X Aqui Aqui X de P Tal que Para cada ponto Aqui Q Para cada ponto Daqui da vizinhança Eu tenho O X de Q Que tem N componentes Porque você tem Rn X1 Xn E a função Em que É simplesmente Essa soma Tá bom? Então esse é o problema De Morse Que dá uma forma É uma Versão melhorada Né? Não Não uma versão melhorada É uma versão Pro caso Singular Da forma local Das subversões Tá bom? Então É Em particular O que acontece Quando N2 Por exemplo Né? Você tem uma superfície Quando você tem Uma superfície O que você pode falar? Se N2 Então O índice É o maior subespaço Né? Ele pode ser 0 1 O 2 Tá bom? Lembra que Quando N2 A matriz É 2 por 2 Agora Né? Ele pode ter Nenhum Autovalor negativo Pode ter 1 Pode ter 2 Então O lema de Morse Diz que localmente A função é assim X São Esse aqui Seria o ponto Q Né? X são as coordenadas Do ponto Q Que x2 Bom Tem 3 possibilidades Ou Ele é assim Ele se escreve assim F de P Mais x1 ao quadrado Mais x2 ao quadrado Aí o índice é 0 Né? E tem 1 Autovalor negativo Se você ver a matriz Ciana Nesse caso Dá 2, 2 Ou pode ser Deixa eu apagar aqui Pode ter 1 Autovalor negativo Pode ter 2, né? Coloca aqui Quando eu tenho 2 Coloca aqui Ou pode ter 1 F de P E ao redor do ponto P Tá bom? Se você ver os níveis Em cada caso Né? Os casos 1 e 2 Os níveis são círculos, né? Se esse número for Sei lá Fixe um número qualquer Imagina que é 1 Quando você faz o nível F de x igual a 1 Ou f de x igual a Um número maior que 1 Isso te dá círculos, né? No caso 1 e no caso 2 Só muda o nível que você tem que tomar Mas isso dá círculos E o ponto singular, né? Quando você toma o nível 1 Ou seja, o ponto que passa por P O nível que passa por P Seria esse pontinho aqui Zero, né? E você faz Isso aqui, por exemplo O nível F igual a 2 E F Isso aqui seria o nível Isso aqui no caso 1 e 2 Bom, no caso 1 No caso 2 É parecido O que muda é no caso 3 Quando você tem um nível Imagina de novo Que isso aqui é 1 É um número fixo qualquer, né? Isso dá Hipérboles, né? E quando Você está no nível 1 Ou seja, o nível que passa Por o ponto P Você tem as retas x1 igual a x2 x1 igual a Menos x2, né? Então são essas retas Então é uma cela Os níveis são O conjunto de níveis Dá uma cela Justamente A gente pode voltar lá E pensar nesse desenho aqui Esse aqui Representa o primeiro caso O primeiro e o segundo Esse aqui Representa o terceiro Tá? Então esses casos Que eu quero chegar Estão contemplados Pelo lema de Morse Tá bom? Então Eu gostaria Que todas as singularidades Fossem não degeneradas Né? Se eu consigo obter Por alguma construção Se eu começo com um mapa E eu posso Perturbar ele Para que toda a singularidade Seja não degenerada Se eu ficaria feliz Porque eu posso tentar Aplicar essa construção A meu caso Né? Então Bom, antes disso Eu vou dar uma definição Quando todas as singularidades São não degeneradas Se f Está definindo de m e r, né? Só possui singularidades Não degeneradas Eu digo que f é uma função de Morse Então Ele pode ter Né? Se ele está definindo aqui Ele pode ser Que tenha um centro Por aqui Pode ser Que tenha uma seda Por aqui Então Ele tem Ele tem singularidades Em alguns pontos Mas eles só são Desse tipo Né? São singularidades Não degeneradas Então a gente diz Que é uma função de Morse Tá? Essas são as funções Que eu vou Vou tentar Achar Nas construções Então Para isso A gente tem que Introduzir a topologia CR Isso aqui é um pouquinho Complicado Tá? Para quem nunca viu Mas bom São definições E a ideia Não é tão difícil Né? Então eu vou começar Com o caso C0 Tá? Então eu vou definir Uma norma Nesse espaço Tá? Essas são as funções Contínuas Definidas em m Então que é f contínuo Ah, eu vou supor Que é a variedade Compacta, né? Que fundamental Isso Então eu vou pôr m Compacta, tá? Se não é mais complicado Então eu vou supor Que a função é contínua Definida em um compacto Então a A norma C0 de F De um elemento F É por definição O sub O módulo de F de X Tal que X Está bom? Isso define uma métrica Então isso define Uma norma Aqui, né? No espaço de função E uma norma E uma norma Como vocês devem saber Define uma métrica Eu defino a distância De F a G Como a norma de F menos G A norma C0, né? Tá bom? Isso faz sentido Porque é compacta E satisfaz todas as propriedades De norma Agora eu vou tomar O espaço De funções de classe CR A definição é a mesma, né? Não vou escrever Só que agora R é maior ou igual a 1 Tá bom? Então como a gente define Uma norma Nesse espaço? Tem várias Tem várias maneiras Não sei se mais simples Mas a mais comum Que aparecem mais lugares Essa aqui Eu vou pegar Como é compacto Eu posso pegar cobertura Sempre finita, né? Então eu vou tomar Duas coberturas Uma sempre contida na outra Espero que Deixar claro o porquê Coberturas da variedade Finitas De M Finitas já Tá claro, né? Coberturas de M Tá o quê? É Satisfaz em duas condições A primeira é que 1I 1J Fechou sempre Esteja em VJ E VJ Domínio de carta local VJ Vai de VJ R Como eu faço isso? Bom Isso não é muito difícil Você pega Para todo Para todo ponto Da variedade Você tem uma carta local Aí esse aí O VJ Né? Isso aqui É uma carta local Um aberto de RN Aí você diminui Um pouquinho o aberto E traz Contendo ainda o ponto Isso aí seria o J Tal que o fecho Esteja contido No VJ Tá? Você faz isso Para todo ponto E você depois Pega Um número finito Né? Você sabe Como a variedade compacta Pode fazer isso Quantidade finita De passos Tá bom? Então temos essa cobertura A gente fixa a cobertura E eu vou definir Subordinada a essa cobertura Eu vou definir uma norma Tá? Então dada Uma função de classe CR Dada a F Aqui Função de classe CR Eu vou definir Primeiro Eu vou definir Em cada aberto Tá? Cada aberto Módulo de F No aberto I Eu só vou me fixar Nesse aberto Esse aqui Assim, né? VI UI E lembra que Em VI Eu tenho uma carta local FI Que vai em R Tá bom? Então vou fazer o seguinte Eu vou pegar o máximo De Do SUP Eu sou o contrário Eu tenho Esse mapa aqui F Composta Com FI E A-1 F vai F até aqui Então eu posso fazer o caminho Eu faço essa composta Tá? Eu vou calcular As derivadas As diferenciais Disso Em que ponto No ponto Como eu estou fazendo Esse recorrido Estou fazendo Esse percurso Né? Tá aqui É Isso tem que ser feito Nesses pontos Aqui, né? Então no ponto FI De P A Jéssima derivada É uma forma J linear Simétrica Né? A primeira derivada É uma transformação linear A segunda É uma forma bilinear A Jéssima derivada É uma forma R É uma forma J linear simétrica Então eu posso tomar um módulo Módulo de uma transformação Multilinear Vocês lembram como é o módulo De uma transformação multilinear? Um módulo De uma transformação multilinear Simplesmente você pega Um módulo Da transformação Aplicada nos vetores unitários Né? O SUP Né? SUP SUP No módulo de ele O O J Calquei O módulo de o J É sempre O módulo de o 1 Até o módulo de o J É igual a 1 Tá bom? Quando você tem uma transformação linear Você calcula o SUP Da transformação Na 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 esfera unitária Quando você tem bilinear Você Faz parecido Isso eu defino uma norma Nas transformações Multilineares Como a derivada Jéssima é uma transformação Multilinear Você tem isso Aí você pode Variar o P Você toma o SUP Variando o P Em o J Em o I Que tá fixo O I Desculpa O I Fecho Né? Como é compacto Faz sentido tomar o SUP Tá bom? Faz sentido tomar o SUP Porque o I é compacto Eu não disse que é compacto Né? Aqui vamos dizer o I é compacto Tá? Ah, a validade já é compacta Né? A validade já é compacta Então fecho de um Todo fecho compacto É Então Isso aqui faz sentido Você tomou o SUP E agora você toma o máximo Variando o J Né? Máximo disso Variando o J J vai de 1 De 0 A TR Ou seja Você faz isso Para a função Depois faz isso Para a derivada Para a segunda derivada Para a terceira derivada Até a R Écima derivada Tudo isso Só dentro do aberto V Ou de fato no aberto UIF UI bar Tá bom? Então Essa 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 norma Ele mede Tanto a função Quanto suas derivadas De ordem R Até ordem R Tá bom? Quando você vai ter Duas funções próximas Nessa norma Isso que é de ser Assim A ideia é que As funções E a todas as derivadas A primeira A segunda Todas Sejam próximas Tá? Isso que vai medir Essa norma Isso eu fiz No aberto VI E agora eu vou pegar A norma mesmo A norma R Como o máximo Variando I I de 1 Até K Eu acho que tem K elementos No aberto Tem K elementos Na cobertura Como é infinito Não tem problema Você toma o máximo Isso define Uma norma No espaço De funções CR Isso define A topologia CR Tá bom? A ideia Que está por trás Que duas funções Estão próximas Você vai medir A distância De IFG Medindo a distância Delas E suas derivadas A topologia C0 Você só mede A distância Entre as funções Tá bom? A topologia CR Já entra tudo E o teorema Sensacional Da teoria de Morse Diz que Se você tem Uma validade compacta Talvez com bordo Aqui pode entrar Uma validade com bordo Pode ser Por exemplo Um disco fechado Que a gente precisa Disco fechado Tem bordo E você considera As funções De classe CR Pelo menos 2 De classe Pelo menos 2 Então o conjunto Das funções De Morse São um aberto E denso Olha que sensacional Toda função De classe CR Pode ser aproximada Por uma função De Morse Tanto quanto Você quiser Não só ela Todas as suas derivadas Tá? Para toda função De classe CR Você Todo épsilon positivo Você encontra Uma função De Morse Ou seja Só com singularidades Regulares Só com singularidades Não degeneradas Suficientemente Próxima Da tua função Tá bom? O teorema Claro que escapa Do Dos objetivos Da nossa matéria Não vou mostrar Fica como cultura Geral Para quem quiser Eu referencio O livro Do meu De teoria de Morse Realmente Vale a pena Ler Alguma vez Na vida Esse tipo De argumentos Mas eu vou Mostrar Corolário Disso Que é muito Legal também É bem rápido Mas Dar uma ideia De como Essas ideias Podem ser úteis Pequenas modificações Para a gente Então olha só O que a gente tem Imagina que a gente tem Três abertos Tá? Onde um deles Seu disco O maior de todos Seu disco Imagina que a gente Tenha a seguinte A seguinte situação Tem um disco W Um disco Mesmo Tá? Em R&E Disco Aberto Dentro de W Você tem um aberto V Tal que eu fecho De V Está em W V E dentro de V Você tem outro aberto Então que eu fecho Você tem V U Então eu tenho três abertos Fazendo essas Condição Se eu disse Que eu reduzi um pouquinho W Depois eu reduzi um pouquinho V Imagina que você tem Uma função Aqui Em W No fecho De fato Qualquer função De classe Pelo menos 2 Então Para todo Epsilon Existe uma função Tal que Ele está muito próximo De H Da tua função inicial Ou seja Você pode aproximar Tua função H Por outra função Tal que Nesse complementar Você não fez nada Você não mexeu aqui Isso aqui diz Que está próximo Isso aqui diz Que você não mexeu Por E de V E aqui Em 1 Aqui E de Morse Tá bom Então você pode Mais Fazer mais do que Só aproximar a função Você pode aproximar a função Do jeito que você quer Num certo sentido Ou seja Você pode fazer o seguinte Você tem aqui Sua função No disco E você fala assim Olha Eu quero que ela seja de Morse aqui Tá bom Eu quero que aqui Ela seja de Morse Então eu vou Pegar uma vizinhança Desse ponto E eu quero que aqui Ela seja de Morse E aqui fora Ela não seja modificada Então você pode escolher Aonde não modificar Aonde não mexer Com a tua função E aonde mexer com ela Tá bom Lá no intermédio A gente não sabe O que que acontece Tá Mas você pode Fazer isso Ela só Você só sabe Que ele é de Morse Aqui Você só sabe Que ele é de Morse Aqui Você não sabe O que acontece Aqui Porque aqui De fato Você não modificou Poderia você Ter singularidades Degeneradas Aqui Você pode dizer Ah eu vou escolher Esse lugar aqui Imagina que você Fez esse trabalho aqui Agora você quer fazer Que essa seja de Morse Continuando Mantendo essa parte Aqui de Morse Então você faz A mesma coisa Pega um aberto Pega um outro aberto Então que fora Você não modifica E ele aqui Vira Morse Então você pode Fazer isso Tá E a ideia é muito simples Eu vou fazer Eu vou estar fazendo Dois minutos A ideia da prova É muito simples Primeiro você aproxima Por uma função de Morse Então você sabe Que dado é Epsilon qualquer Você pode aproximar Por uma função de Morse Existe F0 de Morse Tal que F0 menos H Menor que delta Dado delta O Epsilon do teorema Tá fixado Vou Introduzir um novo delta Aqui Depois eu vou modificar ele Tá Então primeiro Bom Você aproxima De qualquer maneira Eu tenho uma função Próxima aqui de Morse E agora você utiliza Essa partição da unidade Ou função Bump function Então você toma Uma função Aqui na topologia Você toma Uma função FI De R N A R C infinito Tá o que FI restrito A O E1 FI restrito A R N A menos V FI É 0 Lembra que você está Nessa situação Aqui a função Vale 1 Fora aqui Vale 0 E no meio É positivo Tá É negativo Vou pedir que FI seja sempre o mesmo Que o que quiser Então 1 2 3 Isso a gente pode fazer Sempre Então a gente vai definir F Que é aquela que vai funcionar Como FI FI F 0 Mais 1 Menos FI Ah lá Essa aqui é a função Que faz o serviço Tá Essa função que funciona Porque Quando eu estou em 1 Lembra Olha aqui F F restrito A 1 Ela é O FI Em 1 Vale 1 Então vale F 0 Que é de Morse Então eu já ganhei Morse só em 1 0 Então vale H Então não modifiquei a função Lá fora Tá bom E Essa função Essa combinação Tipo uma combinação Conversa Utilizando a função FI Ela continua Estando próxima De H Se você faz F menos H Faz F menos H F menos H Isso aqui fica FI F0 Mais H Menos FI Menos H Esse com 1 Esse cancela Fica FI F0 Menos H Tá E então Se você faz O módulo Você vai ter que fazer Módulo De FI F0 Menos H Tá bom Só que F0 Menos H Já tem módulo Menor Que pequeno Você já pode escolher O suficientemente Pequeno Tá aqui Só falta Limitar as derivadas De FI Mas Isso aí O FI Tem um suporte Compacto Ele é 0 Fora de V Tem suporte compacto Todas as derivadas São limitadas Então você pode Diminuir o delta Tá Pra que Tudo isso Fique menor Que H Tem que trocar O delta Tem ali um detalhe técnico Exatamente De escolher o delta Mas acho que a ideia Tá clara Muito bonito Então Você consegue Modificar um pouquinho A tua função Sem mexer Fora de um conjunto Tal que ele A vira a morte Onde você quer Tá Então essa é a primeira parte Da nossa construção Na próxima aula Vamos Continuar Estudando a construção De Raffliver Eu vou parar aqui A gravação De Raffliver De Raffliver Um De Raffliver Temos Um De Raffliver Então Um De Raffliver Obrigado.